Oi pessoal, vim aqui fazer um update, eu acabei, quer dizer, hoje dia 10 do 11 eu gravei o primeiro vídeo falando sobre o meu novo tratamento E como eu quero levar bastante a sério, eu resolvi ir filmando assim conforme for passando os dias Pra poder mostrar pra vocês o progresso ou não, enfim, até pra eu também quando for voltar na Dermato ter um relato do tratamento mais completo E até pra ela poder me ajudar Então assim, eu gravei hoje o vídeo do tratamento, né, que ficou bem grandão assim E na verdade eu já tomei banho, já são 11 e 13, é 11 e 13 E eu já tinha passado o creme da noite, que é o laranjinha que eu mostrei pra vocês no vídeo, que ele é o creme da noite E eu passei ele já tem algumas horas, assim, só me toquei de gravar isso hoje Por quê? A gente fala mal do tratamento, ele vem e corta a nossa língua, né, queima a nossa língua Porque assim, eu não sei se dá pra ver porque eu tô com a câmera do celular Mas ó, tá, continua muito vermelho, gente, ignora essa aproximação aqui, mas enfim Continua muito vermelho, tá vendo? Mas não tá tão craquelado como estava E hoje ainda é o quarto dia, assim Quarto dia finalizando o tratamento por completo, né Porque quando eu gravei o vídeo E com certeza vocês já viram Eu só tinha passado o creme do dia Então assim, vamos ver como é que eu vou acordar amanhã Não pretendo fazer isso assim em um diário mesmo, todos os dias passar aqui Mas enfim, tentar fazer isso É, fazer um vídeo que ela mandou voltar daqui a três meses Fazer mais três vídeos ou dois, não sei É, um mês e meio aí de relato Pra ver como é que tá indo, como é que tá caminhando E, enfim, é isso E aí, conforme eu for lembrando De gravar o relato, assim, do tratamento diário mesmo Eu vou gravando pra vocês Eu sei que eu não vou lembrar de fazer isso todos os dias Mas enfim, é isso Hoje no tratamento, assim, passando o creme da noite Ardeu muito Esse creme arde naturalmente, bastante Mas, assim, ele não tá tão craquelado Vamos ver como é que vai ser amanhã E aí no próximo vídeo eu vou contando pra vocês Em relação ao progresso Eu percebo que deu uma diminuída aqui Agora tá bem... Tá vendo? Minha pele, ela era assim, gente Tá vendo? Você consegue ver uma vermelhidãozinha aqui Uma rosadinha aqui nessa parte Meu rosto era todo assim Então... Foi um baque, né? Você vê que a rosácia, ela tá bem localizada aqui Só que essas minhas áreas aqui Elas estavam atingidas também Então eu acho que deu uma recuada Não sei Pode ser impressão minha Mas, enfim Tá vendo que ela tá bem mais pra cá Eu me olhando de frente Causa uma estranheza, assim, porque Era uma coisa bem redondinha aqui E agora tá bem mais pra cá Não sei se isso é bom, se isso é ruim Só sei que tá bem localizado aqui, assim, ó Dos dois lados Enfim E acho que é por isso que também causa uma estranheza, né? Até mesmo da minha, imagina dos outros Mas, enfim, ainda tô com algumas bolinhas aqui Tá vendo? Ó, essa bolinha aqui Quando aperta tá um pouquinho dolorida Desse lado aqui não tem bolinhas doloridas Isso aqui era uma espinha mesmo, ó Tá vendo que tá até abaixo da região da rosácia Então, assim Ainda sinto um ressecamento Mas quando eu aproximo Não tô vendo o ressecamento Em formato de descamação, né? Então acho que isso já foi positivo no dia de hoje Dia 10 Lembrando que eu comecei o tratamento há 4 dias Enfim Bora lá Pro próximo dia Daqui, né? Eu falando comigo do futuro Que eu não sei Quando é que eu vou lembrar De gravar de novo pra vocês Eu sei que eu vou lembrar E trazer um pouquinho do relato E vou fazer Me juntar isso num vídeo só Oi, pessoal Bom dia Hoje eu vim fazer o update, né? Da rosácia Hoje é dia 19 de novembro Sábado E desde... Ai, quase caiu aqui E desde a última vez que eu falei com vocês O tratamento teve muitos altos e baixos Mas, assim A única coisa que tá mais constante Dos últimos dias É o tom da rosácia Diminuiu bastante Depois daquele dia Que eu gravei pra vocês Eu lembro que eu tive um dia Que a minha pele tava descascando Muito, muito, muito Mas é porque também tava um pouco inevitável De tocar Então, acho que eu acabei estimulando mais Que essa pele ficasse, né? Descascando E aí, depois eu parei E conforme eu ia fazendo as lavagens, né? Aquela pele... Tipo, você passa água Você sentia que a pele tava saindo Então, teve esse dia ruim Depois melhorou Há uns dias atrás Eu tive um dia muito atacado E desde então Desde que eu comecei o tratamento Eu não usei maquiagem Só usei duas vezes Mas na pele Eu optei por usar aquele protetor da Photoprote Eu não joguei ele fora Deixei pra esse tipo de ocasiões Então, eu só usei duas vezes ele Como maquiagem Que eu precisei sair E minha pele ainda não tava legal Eu falei Eu não vou usar maquiagem Apesar de não influenciar Eu prefiro não usar Passar só o protetor E depois... Então, esses dias recentemente Teve um dia que o produto ardeu muito Tava insuportável E a pele tava um pouquinho agredida Não sei se tava em crise A rosácea E aí eu tirei o produto E aí voltei com o tratamento Tem uns dois, três dias de novo normal Então, aparentemente Tá normal Não tá espessa Tá um... Só um pouquinho espessa Na verdade Mas sem bolinha nenhuma E a coloração Tá assim, tá vendo? Tá bem fraquinha Enfim, é isso Oi pessoal, tudo bem? Vem só dar um update Que hoje foi o primeiro dia Que eu usei maquiagem mesmo E ainda não tirei Já são... Já vão andar 20 para as 8 Hoje é dia 21 Primeira vez que eu usei maquiagem Usei bem pouquinho E normalmente chega esse horário assim Tipo o dia inteiro maquiada A pele já tá bem mais vermelha Saiu bastante a maquiagem Isso ainda não aconteceu Então, desculpa Eu tô no banheiro Mas enfim Como eu vou dar uma retocada rapidinha aqui Porque eu ainda vou sair Quero testar logo também Tando bastante tempo de maquiagem Então eu não quis tirar e fazer de novo E vou remendar, né? Vou dar uma incrementada aqui Então aproveitando pra mostrar pra vocês O progresso Tá bem menos vermelho, ó Bem, bem, bem menos vermelho Eu só passei a base do Boticário mesmo Nada demais Enfim, é isso aí Só um update Oi pessoal Quase dormindo Esqueci de trazer o update Né? Do primeiro dia, assim De maquiagem O dia inteiro E na verdade A rosácea em si tá igual Eu acabei de lavar o rosto E passar o Azelan Que eu falei pra vocês no tratamento No vídeo do tratamento Ele é um creme mais forte Então ele assim que passa Deixa a pele um pouquinho mais vermelha Então tem que, pra ter certeza mesmo Do resultado final Desse um dia de maquiagem Só amanhã de manhã Mas enfim Também tá escuro aqui Então a rosácea acaba sobressaindo A questão é Ela em si Não alterou nada Assim, não cresceu Nenhuma bolinha a mais Nem a menos Ela só tá um pouquinho mais rosada Do que naquele dia E acho que é Por conta da maquiagem sim também Não que a maquiagem tenha feito mal Mas é normal A pele ficar Porque eu fiquei o dia inteiro Na rua Então é normal Ficar mais rosadinha A gente que tem A rosácea vai ter Essa pré-disposição Ao meu ver Óbvio E... Porque eu acabei de lavar E passar a creme Então... Acho que ela ficou um pouquinho Assim Mais irritadinha Digamos Mas ela tá lisinha Assim, sabe? Eu não tô sentindo casquinha nenhuma Então nesse sentido Acho que não foi tão ruim Amanhã eu vou passar o dia inteiro Na rua É... Enfim Por conta do trabalho Mas... Eu não vou usar maquiagem Vou tentar dar uma... Sempre que puder Usar aquele protetor Que eu odeio Mas que nesse ponto Ele é muito bom Porque ele tem Fator de proteção Sem, né? O da fotoprote Não foi o que a Dermato Essa última me recomendou Eu vou passar o que ela me recomendou Primeiro E vou esperar Pra ela absorver bem O produto Depois eu vou passar O da fotoprote Como se fosse uma maquiagem Sabe? E aí fica com Um fator de proteção Bem elevado no rosto Porque ambos os protetores São de fator 100 Mas é isso Trazendo esse update Aí de fim de dia E enfim Vamos ver Como é que vai caminhar Os próximos dias Pessoal, vim só dar um update Hoje é dia 28 de novembro E eu tô sem maquiagem Só com o produto solar Ó É A paleta assim Tá super confortável De usar sem maquiagem Tá bem tranquila A pigmentação A textura Algumas bolinhas só ainda Mas eu tô contente E fazendo um mês de tratamento Eu vou postar Esse vídeo do diário, né? Que eu gravei em alguns dias Teve muitos altos e baixos Mas sempre como tem os altos No sentido de melhora da rosácea É muito positivo Então Eu tô feliz Hoje eu tô feliz Oi pessoal Hoje é dia 4 de dezembro E hoje fez um mês Que eu fui na médica É, né? Que a doutora Jéssica Que me receitou Esse novo tratamento Que eu fiz até um vídeo Que ficou enorme Pra vocês E ao longo desse mês Eu fui filmando Flashes Dos altos e baixos Do tratamento No geral Assim Ela me pediu 3 meses De Pra eu retornar lá E eu tô achando Que eu vou voltar Com 2 meses Assim Então fez um mês De tratamento Eu vou encerrar Esse vídeo, né? Esse primeiro diário E na verdade Pra dizer pra vocês Que Foram Muitos altos e baixos No geral Acho que a única coisa Que melhorou mesmo Foi em relação Às pústulas Eu ainda tenho A marquinha delas Mas eu não tenho Mais elas Tem dias Que eu não sei Por que A minha pele Tá lisinha Igual um bebezinho E bem clarinha E tem dias Que ela tá mais vermelha Tem dias Que ela não tá tão vermelha Mas tá áspera Né? Com Com ressecamentos E tal Vocês nos comentários Falaram que o Azelan E o Rosé Que se dá Esse ressecamento Pediram pra eu hidratar bem Meu rosto Então eu observei isso E assim que eu receber Porque o meu salário Da bolsa tá atrasado Né? Por conta dessa situação Do estado Mas enfim Assim que eu receber Eu vou comprar Uma água termal Que a minha acabou E tudo mais E enfim Vou observar aí Mais um mês De eu esperar Passar o Natal Virar o ano Pra voltar lá nela E no geral Eu percebo que O Azelan É uma pomada Que não trouxe Muitas coisas boas Assim No sentido de Não ajudou muito Acho que ele foi indiferente No outro tratamento A pomada da noite Eu sentia que ela ajudava Muito na rosácea E eu sinto que A minha rosácea Ela se dá bem No sentido de De Você ficar sensível Com a metronidazol Com o metronidazol Que é o composto Do Roséx E que também tinha No outro tratamento Então no geral Eu sinto que O meu rosto Se dá bem No sentido de Melhorar a rosácea Com esse composto E foi ótimo Fazer esse diário Porque eu também Observei Quando eu vou voltar Nela Eu vou Ter um Um olhar Bem mais Crítico E completo Do tratamento Pra poder falar Pra ela O que melhorou O que não melhorou Enfim Vim encerrar o vídeo Dizer pra vocês Que Antes do ano acabar Eu ainda pretendo Assim que o meu salário Eu pretendo fazer o sorteio De mil inscritos Aqui do canal Que eu tô muito feliz Muitas pessoas chegando Aqui no Marquesa Por conta De problemas de pele Então eu me sinto Muito honrada Assim De tá Sendo um pouco Um foco Desse problema Que é uma coisa Que eu vivencio E eu fico feliz De encontrar pessoas aqui Eu vou compartilhar Também dois grupos Do Facebook Que uma pessoa Me convidou aqui É que se chama Rosácea Brasil Eu vou deixar aqui Escrito direitinho E linkado aqui No box De informações E as pessoas Aceitam A sua solicitação Muito rápido Sim Eu mal pedi Pra entrar no grupo Já me aceitaram Então eu vim Compartilhar com vocês Porque lá o pessoal Também vivencia isso Eu acho que Quem tem problema De pele Também procura Um pouco de apoio Com pessoas Que te entendam Enfim Então eu vou deixar Aqui listado Que eu tô amando Os postes do povo de lá E é isso gente Vou encerrar o vídeo Por aqui É Assim No geral Eu sinto que Eu tô meio que Na mesma ainda Quando eu tô Num dia bom A rosácea tá Muito boa No sentido De que melhorou muito Mas ainda Tenho muitos Altos e baixos Então Os altos No sentido positivo Têm sido ótimos Muito bons Uma pele bem É Bem lisinha E muito pouco Pigmentada Então isso é Muito positivo Mas eu ainda não sei Porque ainda tem Esses altos e baixos Eu acho que Isso aí que a gente Que eu tenho que Trabalhar ainda No meu tratamento E buscar E consertar isso É Vou sugerir sim É Pra minha dermato Tudo que vocês me falaram Tem umas meninas Que tem rosácea E que estão meio que curadas E que Me falaram O tratamento delas Pra eu passar Pra minha dermato Então tá tudo anotado Gente Eu queria Assim que eu pegar mais Ah desculpa Que é uma bagunçada aqui Mas enfim Assim que eu pegar mais intimidade Com essa doutora Se possível E se der Eu peço pra ela Dar um alô De repente fazer um vídeo Alguma coisa assim Mas Vamos ver com calma Porque né Eu só tive uma consulta com ela Ela foi super simpática e tal Mas enfim Tudo com calma E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse diário do tratamento Eu Vou ver se eu continuo fazendo Mas aí tipo Vou postar o segundo vídeo De diário do tratamento Só daqui a um mês Praticamente Mas enfim Continuem torcendo por mim Por achar um tratamento Eficaz né E que dê muito resultado E Porque eu também torço Muito por vocês Por todos vocês Por todos que chegam aqui no canal E que compartilham Seus problemas Suas frustrações Suas conquistas Então a gente tá junto nessa Como eu sempre digo E respondo Nos comentários de vocês Aliás Muito obrigada Pelos comentários Mas é isso gente Obrigada pela companhia De sempre Pelo apoio de sempre Não se esqueçam De deixar seus comentários aqui De curtir o vídeo De me seguir nas redes sociais Tá tudo sempre listadinho Aqui embaixo também E é tudo canal Marquesa Fiquem de olho no canal Que eu vou fazer um sorteio E Eu pretendo fazer Um sorteio De dois produtinhos Que o povo da rosácea Vai amar E Que serve pra todo mundo Quem tem e não tem rosácea Mas o povo da rosácea Vai amar Então Fiquem de olho De olho Fiquem de olho aí No canal E no sorteio Eu não sei como é que isso Vai ser feito Mas eu vou fazer Eu prometo Tchau